Olá, pessoal do Felipe FM, site JTAC Repórter, mais uma vez nosso amigo Celso, presidente do sindicato, mais uma Assembleia Geral, muito importante, onde se apresentou as contas, também algumas mudanças também na questão estatutária, e Celso, fala um pouquinho do dia de hoje, né? Bom dia, Celso. Bom dia, JTAC, bom dia, ouvinte da São Felipe FM, mais uma Assembleia realizada pela diretoria do sindicato, e dessa vez é uma Assembleia mais extensa, uma Assembleia mais detalhada. A gente teve a prestação de contas do segundo semestre de 2003, e também nessa mesma Assembleia a gente teve a questão da reforma do estatuto, alguma exigência feita pela CONTAG, que todo sindicato tem que se adequar ao novo estatuto, onde alguns itens, alguns artigos teve que acrescentar, não retirar, acrescentar mais alguns artigos para se adequar a todos os estatutos da FETAG e CONTAG. Então, aí, a gente vê essa questão do sindicato sempre buscando a transparência, né? A gente vê a questão da prestação de contas e, assim, por unânimo, os associados sempre aí aprovando todo o trabalho do sindicato e mostrando aí a competência de vocês e a luta de vocês aí em prol desse segmento, né, Celso? A transparência é muito importante para a gente estar trazendo para os associados, mostrando os associados em que a gente está gastando o dinheiro daqueles que pagam as suas mensalidades. Então, a prestação de contas é muito importante para a gente estar mostrando aquilo que a gente faz, em que está gastando o dinheiro dos associados. É uma transparência, a gente sempre buscou ter essa transparência, trazer para os associados e, assim, a gente sempre tem esse retorno dos associados. Sempre quando a gente convoca os associados, graças a Deus, a gente nunca ficou sem fazer uma assembleia por falta de coro. Então, sempre a gente bate a meta logo, bate a meta de coro. Então, a gente sempre agradece muito aos associados por estar sempre presente. É uma assembleia, sempre, quando a gente faz assembleia, a participação é muito boa, o número de pessoas de associados é muito bom nas nossas assembleias. Você vê aí o salão cheio e hoje, o dia de segunda-feira, chovendo e as pessoas compareceram à assembleia. Eu vou dizer uma questão da alteração, da mudança estatutária. A gente sabe que o mundo todo sempre está mudando, a legislação muda e, precisamente, está se adequando a essa nosalidade que são apresentadas, né, Celso? A gente sempre tem, em tudo, em tudo sempre tem mudança, sempre tem surgindo coisas novas. Então, não é diferente com o sindicato. A gente, há alguns, há dois ou três anos atrás, a gente passou por uma reforma, teve que se adequar alguns artigos, algum capítulo no estatuto e, agora, mais uma vez, uma outra reforma. Então, teve algumas coisas que a gente teve que se adequar, tem coisas que deixam a brecha para acontecer outras coisas. Então, a gente está sempre se adequando, sempre reformando o nosso estatuto para poder continuar com o nosso trabalho no sindicato. Como é que a brecha para a reta praticamente decisiva, né? A conclusão do primeiro semestre, como é que está aí a questão do planejamento, né? Agora, praticamente, chegando no mês de maio, maio já chegando para... No mês de junho, sabe que é complicado, né? Médio de colheita, pessoal, amendoim, milho e tal. Mas as ações que o sindicato vai fazer agora nessa reta final do primeiro semestre? A gente tem uma programação, tem algumas metas a cumprir, alguma coisa que foi planejada a gente tem que cumprir. E esse ano é um ano mais curto, né? Vem aí a política, né? As eleições. A partir de julho, as coisas ficam mais apertadas, então a gente vai ver se faz algumas ações. A gente tem planejado sindicato itinerante, tem sindicato reunião na base. E outras coisas que a gente tem planejado e que a gente tem que cumprir, esse planejamento. E o tempo é curto e a gente vai ter que já estar colocando a mão na massa, como diz. É isso aí, nós participamos do dia de hoje com o Celso aqui, né? Após essa assembleia, onde ele aprovou as contas, né? Segundo semestre de 2023, né? Segundo semestre de 2023. E também a questão da alteração estatutária. Celso, microfone, recebe a exposição. Algumar com o Centro, fique à vontade. É que agradece, meu parceiro, a sua participação. Agradece principalmente a Deus. E agradece os associados também. Aproveitar para agradecer os associados que se fizeram presentes nessa assembleia. E estamos aí, na luta, para trazer melhoria para o homem e a mulher do campo. Nós participamos do dia de hoje com o Celso. Você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, né? Também nas redes sociais, Instagram, Facebook. O site também, o Otocê Repórter. Para dar o seu like, compartilhando aí nas redes sociais. Aliás, ouvindo a rádio também, né? Obrigado sempre pela audiência de cada um de vocês. Valeu a todos.